Jobson Leandro Pereira de Oliveira, mais conhecido como Jobson, nasceu em Conceição do Araguaia, no Pará, em 15 de fevereiro de 1988. Doze meses depois, foi abandonado pelo pai. A mãe, que era doméstica, dividiu a sua criação com dois tios, sendo um policial e o outro fazendeiro. Eles transmitiram-lhe bons valores, mas o talento para o futebol trouxe as más companhias. Jobson teve uma infância muito conturbada, tendo que vender picolé, trabalhou em olaria para se sustentar, além de ser expulso de duas escolas da cidade por pura peraltice, deixando de estudar, cursando a oitava série. Quando jogava futebol amador em sua cidade, foi induzido a se envolver em um esquema de adulteração de idade, fato que levou à eliminação sumária de seu time. Segundo Jobson, o craque entrou na vida dele na capital federal, em Brasília. Quando ele participava de festas de famosos, juntamente com alguns amigos. E não saiu mais. Ele foi revelado nas categorias de base do Brasiliense. Velocista e habilidoso, se destacou no futebol do Distrito Federal de 2007 a 2009. No clube Candango, conquistou dois títulos estaduais e despertou interesse do futebol sul-coreano. Foi emprestado ao jejum em Unátide em 2009, mas pouco tempo depois voltou ao futebol brasileiro. Contratado pelo Botafogo, o ex-atacante fez um excelente campeonato brasileiro, marcando gols decisivos na reta final. O canal Renato Silva trouxe por dentro, ajeitou para o chute e bateu para o gol! Reinaldo para o Jobson, condição legal, pode pintar, Jobson bateu! E é no Bahia, Jobson! Ajudou a equipe que lutava contra o rebaixamento a se manter na Série A. Jobson, então, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, indo defender o Clube Mineiro na temporada 2010, onde sua carreira deu uma reviravolta. Ele se envolveu em um escândalo de doping por uso de cocaína em duas partidas do torneio nacional, fato que levou o Cruzeiro a cancelar o contrato com Jobson. Embora primeiramente tenha negado o uso de drogas, o atacante acabou assumindo que, na verdade, havia fumado crack, sendo suspenso por dois anos pelo SPJD. Sem contrato com o Clube Celeste, foi acolhido novamente pelo Botafogo. Permaneceu durante o segundo semestre no Rio de Janeiro e sofreu com problemas físicos, atuando em algumas partidas. No dia 23 de dezembro de 2010, o atacante foi confirmado como novo reforço do Atlético Mineiro para a temporada 2011. Sua passagem pelo galo foi curta e durou pouco mais de dois meses. Após atuar em seis partidas e marcar dois gols, alegou aos dirigentes do clube que estavam insatisfeitos na capital mineira e que não gostariam de continuar no clube. Desta forma, a diretoria alvinegra confirmou que o jogador não faria mais parte dos planos. Sua tentativa de votar o Botafogo também foi em vão, já que a diretoria do clube carioca afirmou que o atacante não tinha mais o direito de errar. Desta forma, foi emprestado ao Bahia para a disputa do Brasileirão, que estava de volta à primeira divisão após sete anos afastado. Porém, em agosto de 2011, sua indisciplina acabou resultando na dispensa do jogador por descumprimento de horário dos treinos. No mesmo ano, a agência mundial anti-doping divulgou o resultado da revista. A decisão que fizeram do caso do doping de Jobson, sobre o qual diziam que o jogador poderia ser banido do esporte por ter sido reprovado em dois exames anti-doping distintos. No entanto, utilizando a estratégia de apresentar o jogador como um dependente químico, os advogados de Jobson conseguiram que apenas a pena imposta pelo órgão brasileiro fosse aumentada, devendo o jogador permanecer suspenso por mais seis meses, podendo retornar ao futebol em março de 2012. No dia 29 de novembro de 2011, acertou a sua reintegração no grupo do Botafogo para 2012. Após cumprir o segundo período de sua suspensão, Jobson marcou seu primeiro gol na vitória do Botafogo sobre o Duque de Caxias por 2 a 0 em partida válida pelo Campeonato Carioca no dia 24 de março de 2012. Após tentativa sem sucesso de mais um retorno ao elenco profissional do Botafogo, o atacante acertou seu empréstimo para o Grêmio Barueri. Em julho de 2012, Jobson deixou Barueri, alegando que não se acostumou a jogar em um clube sem torcida. No dia 5 de janeiro de 2013, foi emprestado por um ano ao São Caetano. No azulão, Jobson afirmou que queria ter uma vida nova, queria voltar a jogar bem. Em março, contudo, o atacante voltou a se envolver em polêmicas. No dia 12, Jobson foi detido acusado de agredir a esposa, Tane Bárbara, em São Caetano do Sul. Em abril, novamente na cidade paulista, o atacante foi detido após ser parado no Ablitz e desacatar os policiais que o abordaram. No dia 12 de agosto de 2013, Jobson foi emprestado ao futebol árabe por um ano para atuar pelo Alba Itirad. Jobson se sentiu abandonado na Arábia, sem família e amigos, com problemas financeiros, morando em hotel sem condições financeiras até para pagar a conta. O clube árabe mantinha seu passaporte preso após atos de indisciplina e mau comportamento. Jobson voltou ao Brasil em maio de 2014. O Botafogo, detentor de seu passe, procurou um clube para o qual ele poderia ser emprestado até o fim do seu contrato. No dia 19 de novembro de 2014, em partida contra o Figueirense, Jobson, atuando pelo Botafogo, cobrou bizonhamente um pênalti, isolando a bola e culpando o gramado, contribuindo para a derrota do Botafogo. Torcedores no estádio pediram realização de exame antidobing para avaliar a situação do jogador. Na mesma partida, por inúmeras vezes, tentou realizar jogadas individuais, reforçando a revolta dos torcedores do Botafogo. Após isso, foi duramente criticado pelo técnico do Botafogo, Wagner Mancini, que o chamou de irresponsável. 2015 começou diferente para Jobson, após a contusão de Rodrigo Pimpão, ele entrou e surpreendeu, marcando gols importantes na Taça Guanabara, levando os torcedores novamente a voltar a se empolgar com ele. Com os gols de Jobson, o Botafogo chegou à decisão do Carioca. Poucos dias antes da final contra o Vasco, Jobson foi avisado que não poderia jogar a final, pois estaria suspenso por ter se recusado a fazer exame antidobing, enquanto ainda estava na Arábia em 2014. Por causa disso, a FIFA informou ao Botafogo da internacionalização da suspensão. Após a notificação da suspensão de Jobson, o Botafogo decidiu descartar a escalação do jogador na primeira final do campeonato carioca daquele ano contra o Vasco. Em junho de 2016, Jobson foi acusado de estrupo de quatro adolescentes, sendo duas de 13 anos e duas de 14 anos. Segundo uma das vítimas, Jobson aliciava as menores para sua chácara. Lá, ele as embriagava e entorpecia as jovens para abusar delas sexualmente. Jobson ficou no presídio de Marabá, a 400 quilômetros de Conceição do Araguaia. Em 2 de setembro de 2016, foi solto após pagamento de fiança para responder em liberdade. No dia 5 de junho de 2017, Jobson foi novamente preso após se envolver em um acidente de trânsito que causou a morte de um homem, dessa vez em Coméia, a 206 quilômetros de Palmas, Tocantins. Ele foi reconduzido à prisão por descumprimento de medidas judiciais relativas à sua prisão anterior em junho de 2016. Ele voltou a ser preso no dia 29 de setembro. Desta vez, conforme o Tribunal de Justiça, ele voltou a sair do limite estabelecido viajando para o Pará. A informação chegou à Justiça porque ele estava usando tornozeleira eletrônica. Acusado por ex-trupos de vulneráveis, o ex-jogador deixou a cadeia pública de Paraná em Tocantins no dia 27 de abril de 2018. Em 10 de julho de 2018, o atacante foi apresentado como novo reforço do Brasiliense do Distrito Federal. Em uma nova polêmica, o atacante foi afastado por tempo indeterminado pelo Brasiliense. O motivo, segundo o clube, foram conflitos internos entre diretoria e jogador. Jobson foi então jogar o campeonato paraense em 2020 pelo Independente de Tucuruí. Porém, após envolvimento e nova polêmica, o jogador foi dispensado após disputar apenas duas partidas pela equipe. No dia 20 de agosto, o atacante foi apresentado como novo reforço do Campinense para a disputa da Série D em 2020, porém não conseguiu se destacar. Foi então anunciado no dia 8 de março de 2021 como novo reforço do União Cacoalense, Clube de Rondônia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí